Boa noite pessoal, olha mais uma, eu não conhecia, Bueno de Andrade, perto de Araraquara Famosa, e olha lá, olha lá, que linda, ó, tá aí, iluminando E aqui, um lugar, colchinhas douradas, tem história, gente Olha, nós vamos estar aqui agora para comer as tais famosas colchinhas douradas É isso aí, ó, Bueno de Andrade, iluminado pela lua, linda, maravilhosa É isso